Salve galera, estante turístico de Salesalpes nascendo o rio Tietê, portal de entrada da cidade desde já convido a todos a estar visitando a cidade aqui é a entrada, caminho de Mogi vou lá mostrar para vocês o portal de entrada aqui é o próximo Opa! Vai lá! Vai ali pessoal, tem banheiro, tem bebedor de água. Quando as pessoas chegarem aí, ó. Bem organizado aqui. Vamos lá no... Vai! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.